Oração a Nossa Senhora do Desterro Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, Advogada dos Pecadores, Auxiliadora dos Cristãos, Protetora dos Pobres, Consoladora dos Tristes, Amparo dos Órfãos e Viúvas, Alívio das Almas Penantes, Socorro dos Aflitos, Desterradora das Indigências, das Calamidades, dos Inimigos Corporais e Espirituais, da Morte Cruel dos Tormentos Eternos, de todo bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia do juízo, das pragas, dos incêndios, desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e assassinos. Minha amada Mãe, eu prostrado agora aos vossos pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, Por vosso intermédio, imploro perdão a Deus infinitamente bom. Rogai ao vosso divino Filho Jesus, por nossas famílias, para que Ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes. Desterrai de nós todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Amém.